Vai, Lolo! Eu tô com medo, eu tô com vontade de dar mais um vídeo. Mãe, eu quero te mandar dar. Mãe, eu quero nadar mais. Mãe, eu quero nadar mais. Você quer nadar mais? Quero! Mas a gente já saiu. Mãe, eu quero com medo. Eu quero aqui! Tchau! 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 Tchau!